Olá! Você está no novo canal Show de Artesanato em EVA. Se você gostar do canal, gostar dos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar ali o sininho das notificações. Também não esqueça de deixar seu like, deixar um comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou das ideias do vídeo de hoje. E é isso, então, pessoal. Agora vamos, então, para as ideias do vídeo. E é isso, então, pessoal. E é isso, então. E é isso, então, pessoal. E é isso, então, pessoal. E é isso, então. E é isso, então. E é isso, então, pessoal.